E aí pessoal, tudo bem? Olha, esse vídeo é muito importante porque a gente vai tratar sobre um assunto sobre quebra de sigilo financeiro pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Então se você é empresário, principalmente empresário que é contribuinte do ICMS, deve assistir esse vídeo até o final para entender o que vai se dar a partir desse momento. O governo do Estado do Ceará ele editou o decreto 33.956, certo? Esse é o decreto que dispõe sobre a requisição do acesso e utilização pela Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará de informações relativas a contas de depósito ou aplicações financeiras dos contribuintes do Estado do Ceará. E aí pessoal, ele fala o seguinte, olha, um fiscal no decorrer da sua ação, da certa de fiscalização, ele a qualquer momento pode achar necessário acessar suas informações bancárias. A partir desse momento, ele pode solicitar o acesso dessas contas bancárias. Nas seguintes situações, são 12 situações no total, mas eu soubeu que alencar 5 situações que em qualquer procedimento de auditoria fiscal é comum haver a solicitação de informações. E depende do grau dessa interpretação dele, ele vai julgar necessário fazer um aprofundamento através do seu sigilo bancário, tá certo? O que torna isso muito grave, esse decreto, muito complicado. No artigo 2º, ele diz quais são as fundamentações legais que o auditor pode utilizar. E aqui é muito simples de ocorrer em uma ação fiscal natural, até que é uma fiscalização. A primeira dela, quando o empresário obtém um empréstimo, tá certo? E aí, esse empréstimo, ele tem que justificar a origem desse empréstimo, principalmente quando ele não é concedido através de instituições financeiras. No mercado, isso acontece quando você pega um dinheiro rápido da sua pessoa física, bota a pessoa jurídica, para que depois, devido a quebra de caixa da sua organização, isso pode acontecer. Você pega um recurso ali imediato, joga na empresa, depois pega esse dinheiro e retorna a pessoa. Se você não tiver a documentação hábil, comprovado, que isso é uma operação dessa forma, um contrato de multa, você vai ser penalizado por sua negação de recita, muito provavelmente. Porque ele vai poder pedir aquele sigilo bancário e ver tudo isso. Quando, em algum exemplo, que é incomum, e assim, não deve acontecer, quando uma empresa, você tem um grupo empresarial de diversidade diferente, uma empresa manda para outra empresa um recurso temporário, da mesma forma também, tá certo? Ou então, se você tem uma empresa que o seu filho tem, mas o seu filho está passando por uma necessidade, você faz um aporte lá, seu negócio temporário, seu empréstimo mês, se não tiver o contrato de multa, tudo registrado direitinho em cartório, a CFAZ vai entender que isso é faturamento e vai prejudicar as empresas durante aquele processo de fiscalização. Outra questão é quando a gente passa ali por uma... A CFAZ vai dizer assim, ó, eu tenho fundamentadas suspeitas de irregularidade da sua operação contábil ou fiscal. O que é fundamental das suspeitas? É o que o fiscal vai escrever ali no termo, o que ele julga que é, tá certo? É uma coisa que o fiscal tem essa prerrogativa, porque é da natureza profissional dele, entendeu? Buscar essas informações. Quando você está fazendo uma negociação aqui, desse celular que eu estou gravando agora, eu vou olhar, sei lá, custa R$ 2.000,00, e eu consigo prestar por R$ 1.000,00. A CFAZ teve uma quebra de 50% de preço. Então, quando você vende mercadorias abaixo do preço de mercado, ou compra abaixo do preço de mercado, a CFAZ pode também interpretar isso como você está fazendo uma operação irregular. Ou seja, eu emite a nota de R$ 100,00, eu emite a nota de R$ 1.000,00, mas eu comprei R$ 2.000,00. Eu comprei por R$ 2.000,00 e só recebeu um fiscal de R$ 1.000,00, entendeu? Então, ela vai caracterizar dessa forma e só você está com a CFAZ do bancário, nessa situação. Outra questão também, que é bem interessante, é quando você realiza gastos, investimentos ou transações financeiras, certo? E montantes que a CFAZ é incompatível com a sua estrutura financeira comprovada. Ou seja, de fato isso é, mas se ela verificar, ela pode cumprir toda a capa de sigilo bancário, que vai muito além daquela operação. Esse é o grande detalhe, que é quando você faz um investimento de R$ 1.000,00 em uma obra, mas você faturou R$ 100,00. Dão diversos recursos para que você financie essa obra, tá certo? E tem outros casos, inúmeras situações que eu estou relatando aqui. Aí, ele, para dar uma certa conformidade na situação, ele fala o seguinte, lá na Chico Terceiro. Olha, o fiscal só pode ter acesso desde que ele solicite ao secretário da Fazenda ou ao secretário executivo da Receita Estadual. Essas são duas situações, o artigo Terceiro ele fala. Que o fiscal não pode solicitar de imediato a queda de sigilo financeiro das empresas. Mas aí, no artigo 4, ele trata isso como um processo natural. E ele fala o seguinte, ó. A autoridade competente para requisitar os dados que ele trata o artigo 1º, que é o que denomina a queda do sigilo fiscal, do sigilo financeiro, tá certo? Deverá intimar, através de termo de intimação, o sujeito passivo para apresentar as informações relativas às contas de depósito ou aplicações existentes em instituições financeiras ou em entidades a elas equiparadas. Nos prazos de 10 dias, dias correntes da ciência e de mais um tempo, prorrogado por igual período, a critério do auditor fiscal. Então, quando ele fala esse texto aqui, eu entendo que o auditor fiscal, automaticamente, ele já pode, já na sua empresa, solicitar se ele achar uma das situações. Tem também outra situação que é muito comum também ter aqui, que é quando você compra a mercadoria ou vende mercadoria, a licitação, há um registro, uma declaração do espérito fiscal, que é o registro de 200, que lá você cadastra o item, a liberação do item e tudo mais. E, às vezes, há muito erro mesmo de sistema, que acontece que buga e aí muda o número do item, de um item de entrada que era um, ele virou cinco e aí não tem esse cuidado legal de fazer essa tratativa e a Cefaz considera isso a omissão de entrada ou a omissão de saída. Isso é muito normal de acontecer com os certificados de ação e é muito normal de artefície também acontecer. acontecer, mas só isso já é o suficiente de pedir ali também aquela de sigilo financeiro, quer dizer, sempre o fiscal. O fiscal ali a Cefaz já tem, é natural que ela tenha as formações de cada empresa, certo? Mas o financeiro não é natural, é outra competência e aí com esse decreto agora é tipo que normaliza a situação que não é normal, tá bom? A minha opinião. E lá no artigo quinto, ele fala que caso você se negue, a autoridade fazendária, ela vai lá e vai poder solicitar o Banco Central do Brasil, o presidente da Conselho Imobiliário, o presidente de outras instituições financeiras ou a entidade equiparada que ela julgue a necessidade de solicitar. Ele vai fazer o termo fundamental nesse decreto e vai mandar para aquela instituição. O artigo 6, ele define o tipo de requerimento e as informações que têm que ser enviadas através desse requerimento e o restante dos artigos, que são mais dez artigos, são dezessete artigos, é falando do procedimento que vai acontecer a partir dessa solicitação, como é que vai dar e quais são as responsabilidades e que ele também garante o sigilo da informação dentro do processo, sabe? Ele fala até que mandem dois envelopes para dar mais segurança esse tratativo do documento. pessoal, é uma coisa preocupante, mas que a gente como um empresário, como um contador, temos que nos colocar na situação que as nossas empresas tenham cada vez mais seguranças. E aí a estabeleção é uma conformidade legal para que a gente siga esses processos e evite esses problemas que possam vir a acontecer. E aí só o estresse, o tempo que você vai ter que justificar tudo isso e transacionar para o físico, você vai perder muito tempo, dinheiro e gastar, e gastar isso, o seu dinheiro também. Deixar de ganhar ainda vai gastar para poder não ser penalizado nessas situações específicas. Se for qualquer dúvida, faz o seguinte, comenta nesse vídeo aqui que eu te ajudo mais alguns outros esclarecimentos. Forte abraço!